Fala pessoal, beleza? Olha que coisa linda aqui ó Carregadinho de laranja Estamos aqui no sítio do meu tio E nós vamos encher Essa sacola de laranja aqui Não vou mexer muito não porque É muito grande, mas tem laranja demais Vamos embora subir aqui Que eu estou sem vara Acompanha aí como é que é viver na roça O sonho de cada um Lembrando que essa laranja Ela tem vários esquios Então na hora de você subir Toma muito cuidado aí Vai acompanhando aí a aventura Olha, vem aqui ó O que você faz? Você vai engatar aqui ó A sacola numa gaia dessa, tá? Essa aqui é manha de infância Viu pessoal? Só quem viveu na roça aí vai se identificar aí Vai ficar a solta Pé de laranja com a sacola E consegue encher ela Engata ela aqui ó Na gaia E pronto Agora é só colher os truques Colher os melhores, né? Olha o tamanho E jogando aqui dentro Você vai ver como é que nós desce com ela Só mexendo Pessoal Uma aventura dessa precisa do seu like, hein? Deixa o seu like Comente aí Compartilhe com seus amigos Olha que coisa linda pessoal Tá carregado Se eu pudesse Se eu pudesse ir mais aqui para vocês Para vocês de cima Lembrando que para subir o pé de laranja desse Tem que preparar Eita, caiu Tem que preparar para as espetadas de skin, hein? Vamos subir mais para cima Mas tem que ser limpo Eita, caiu Eita, caiu Estamos aqui em cima, hein? Vamos subir, hein? Tá me vendo bem? Uhum Tá Agora pronto pessoal Tá tranquilo e favorável É só colher laranja Meus amigos, estou aqui em cima Do pé de laranja E olha que coisa linda aqui pessoal Carregada hein Olha para vocês verem Tirando a laranja no pé E aqui vocês colocam a sacolinha aqui Engatam ela aqui E só vai enchendo Olha que coisa linda Lindo demais pessoal Olha para vocês verem Carregado esse pé de laranja Vamos ali, tira Olha Caixinho Olha Pé de laranja Tudo cheio Viu Olha o ninhozinho Bora ver o que tem nesse ninho Tem que tomar cuidado com os espinhos Olha O ninhozinho está seco Mas já chocou o passarinho aí Olha para vocês verem Laranja original Não é daquela laranja de encheço Dá para vocês ver a qualidade da laranja O que vocês compram aí caro Que nós temos de graça Dá para vocês verem E só Só na maré E está bom pessoal Aqui já tem mais de Quase dois quilos de laranja Tem muita laranja aqui Mas nós vamos tirar mais não Tem muita laranja mesmo Uma coisa mais linda do que a outra Bora tirando Você não pode deixar que ela rasgar Porque ela já começou a rasgar ali Isso Olha Carregado Olha para vocês verem Tamanho dela E é isso aí pessoal Deixa o seu like Porque merece Uma aventura dessa aqui Não é para qualquer um Falou e até a próxima pessoal Veja Quanta laranja Olha Muita laranja mesmo Está bom demais Falou Agora é o duelo Na hora de descer pessoal Bora ver aqui O que eu vou fazer Muito cuidado Porque Tem muito espinho Mas dá para você descer Bora arrancar essa laranja aqui Porque ela já quebrou O faz dela Pronto Agora foi isso aqui Isso aí Agora é só ficar a laranjinha Tranquilo Coisa linda né Coisa linda aí Aqui a laranja Já chupou Laranja Olha Laranjinha aqui direto do pé Uma delícia mesmo Agora nós vamos colher as canas Hoje nós vamos fazer a feira Nesse tiozinho aqui Olha Uma bandinha para ele Que não subiu no pé Quem subiu foi eu Então a banda maior Fica para mim Uma delícia Nem compara com laranja Comprada Nem compara com laranja Veja as canas Há吗 Eu unstable Submул Mesmo Maratoshi Obrigado.